Gargantilha Tropical Para montar essa gargantilha, você vai precisar 2 mini terminais 21 miçangas claras grandes 69 miçangas azul escuras 168 miçangas azul claras 1 fecho 2 elos Nylon Sem cortar o nylon do carretel, coloque 3 miçangas azul escuras Passe o nylon nas duas primeiras contas que foram colocadas No mesmo sentido do fio, para formar uma folha Formada a primeira folha, coloque no nylon 8 miçangas azul claras E uma miçanga clara Passe o nylon pela quinta, sexta, sétima e oitava miçangas colocadas Sem contar com a folha Agora passe o fio pela primeira, segunda, terceira e quarta miçanga colocada Como mostra o vídeo Ajuste a flor, não deixando sobras no nylon Você acabou de fazer a primeira flor de sua gargantilha Agora você vai fazer mais uma folha Como já foi feita de início e consequentemente uma flor Música 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 Repita essas operações até que fique com 20 flores e 21 folhas Música Fixe um mini terminal de cada lado da gargantilha Corte o excesso de fio Coloque os dois elos e o fecho Você acaba de montar sua gargantilha tropical Música Música Música